Vambora trincar o abdômen com Sérgio Bertolucci e o super treino abdômen. 5 exercícios, 20 segundos fazendo, 10 descansando durante 5 minutos. Cada exercício você repete duas vezes. Vambora? Vai ser direto em prancha. Prepara, tá? Primeiro exercício. Em prancha, vai fazer o chute lateral. A perna é estendida. Tende, chuta. Chuta para um lado e chuta para o outro. Chuta para um lado e chuta para o outro. Como é que é melhor para chutar? Lança a perna. Se você tentar levar a perna conduzida, a perna não vai muito. Então lança a perna que ela vai chegar a passar do seu ombro, tá? Com a perna estendida e o pé também. Primeiro exercício. 20 segundos fazendo, 10 descansando. Segundo exercício. Vamos, segue em prancha e vai fazer essa prancha aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Traz uma perna, chuta a mão, volta lá atrás e volta para a posição. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Vem comigo. Experimenta junto comigo para não errar depois, tá? Um, dois, três e quatro. 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 Pegou? Não se preocupa. Você vai fazer várias vezes e vai melhorar a cada vez que fizer. Próximo exercício. Joelhada lateral em prancha. Mesmo princípio do chute, tá? Lança o joelho. Lança o joelho, que ele vai mais alto. Lança o joelho, que ele vai mais alto. Olha só. O objetivo é trazer o joelho aqui, ó. Faz o joelho bater no posterior do ombro. Como? Lançando ele. Lança de um lado e lança do outro. Uau! Vai voltar para esse exercício para você pegar bem, tá? Volta para ele e vai. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Viu como já fez melhor? Pode fazer de novo, você já fez melhor. Imagina fazendo esse treino repetidas vezes. E o último exercício vai ser esse movimento aqui, ó. Gira para o lado e chuta por dentro. A perna toda estendida com o pé sem encostar no chão. Ó. Mão e pé oposto apoiado. Chuta. Deixando o pé, a perna paralela com o chão. Em cima, o braço que está aqui, dá uma cotovelada para trás. Ó. Cotovelada para trás. Perna paralela ao chão. Perna paralela ao chão. Perna paralela ao chão. Perna paralela ao chão. Ó o cotovelo lá em cima. Presta atenção. Na perna que estende. No cotovelo. E vai. Um lado. E ó. Hêpe. 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 Uh. Pega o corpo todo, tá? O foco é na musculatura do abdômen, mas trabalha o corpo todo e é por isso que dispara a queima de gordura. Vambora começar? Em 3, 2, 1, chute lateral em prancha. Chuta. Chuta. Hêpe. 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 Lembra de lançar a perna. Lança. Lança. 20 segundos. Lança. Lança. Hêpe. 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 Mais um. Hêpe. Uh. Respira. Respira que cada exercício você repete duas vezes. Prepara. Foi. Chuta. Chuta. Hêpe. Hêpe. Não deixa o pé raspar no chão, tá? Pode acontecer de raspar, mas não é o objetivo. Hêpe. 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 Chuta. Chuta. Lança a perna. Viu que dá certinho um lado e outro? Tem 10 para recuperar. Prepara para fazer aquele 1, 2, 3, 4. Vambora. Vem. 1, 2, 4. 1, 2. 1, 2. Ó, o pé vai lá na linha do peito. A mão só vai para o lado para tocar e volta. E chuta. E chuta. E o que dá certinho? Dá o mesmo número de repetição para um lado e para o outro. Respira. Vamos embora. Vamos embora. De novo. Foi. Hêpe. 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 Última. Aí, maravilha Uau Prepara, joelhada a lateral Lembra que tem que jogar o joelho, tá? Vem, joga o joelho O joelho vai lá no posterior Do ombro Já tá cansado, né? Por estar sempre Apoiado nas mãos Pega bastante o peito, pega bastante o ombro E é por isso que esse treinamento funciona Cansa, tira a mão do chão Tira a mão do chão pra relaxar essa parte aqui Só assim você vai até o final Foi Lança o joelho Última Uau Nossa Quanto mais você treinar Mais você vai recuperar mais rápido Vem Um, dois, três e quatro Um, dois, três e quatro Dois Dois Hep 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 Aí descansa Uh Última dessa, tá? Vem Até o final Uau Vambora pra aquele último Deixando a perna paralela ao chão E dando a cotoveladinha Ó Há Cotovelo pro lado Há Cotovelo pro outro Há 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 Ó o cotovelo Olha a perna paralela Há Falta pouco Há Isso Vai pegando a habilidade Uau A prática vai te levar à perfeição, tá? Falta só mais um exercício Vambora Vai lá Melhor a execução agora Foi Há 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 Vai botando habilidade nesse movimento aí, ó Há 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 Yes Uh Comemora Comemora Você merece Eu mereço também A gente merece Treino concluído com sucesso Você está pronto para o próximo treino Há 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 Obrigado.